Vamos voltar a falar de chuva aqui em Pouso Alegre, parte de uma rua, cedeu, formando uma grande cratera ali no bairro Nossa Senhora do Pilar, fica nessa rua aí de Jaci, Florença, Meier, com a rua Maria Pereira Davini. Os moradores acionaram a defesa civil da prefeitura depois que perceberam que grande parte da rua ali que fica entre o meio fio, a parte das plantas, tem uma árvore ali que estava na beirada da rua que foi parar lá embaixo na cratera mesmo, uns 50 metros aí praticamente de área que desceu nessa rua do bairro Nossa Senhora do Pilar, bem perto de onde era o promenor região aí do bairro Altaville, em Pouso Alegre. Olha, o meio fio, o asfalto mesmo cedeu e por conta de terreno ainda que continua muito molhado, muito encharcado, a prefeitura interditou essa área aí das ruas Jaci, Florença, Meier e rua Maria Pereira Davini, do Nossa Senhora do Pilar, região do Altaville, aqui em Pouso Alegre. Nenhuma casa muito perto, mais para o outro lado que vai ter casa, mas a princípio sem risco, sem necessidade de retirada de moradores desse local. Aí você vê mais para cima, já é o bairro Altaville, aqui em Pouso Alegre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.